Quais as estratégias ofensivas utilizadas por Gustavo Morínigo no Curitiba para fazer com que a equipe tenha um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes como funciona a fase ofensiva da equipe paranaense. Para a gente falar desse ataque do Curitiba, eu vou começar mostrando como é que fica a estrutura do time quando chega à área adversária num ataque mais posicional. O Igor Pachão é o atacante mais buscado, para o lado esquerdo. O centroavante tentando atrair a marcação dos zagueiros. E o ponta do lado oposto também se aproximando. Então esses três atacantes jogam bastante por dentro, buscando essa oportunidade. E vou mostrar alguns pormenores importantes dentro dessa ideia do próprio Gustavo Morínigo de criar oportunidades e ter feito já nove gols nesse Campeonato Brasileiro. Na saída de bola, os dois volantes ficam sempre muito próximos. Tanto o William Farias quanto o Andrei participam muito da jogada. E a partida ocorre muito pelos lados do campo. Com o Aleph Manga, com o próprio Igor Pachão. Então vocês podem observar que quando a bola chega pelo lado do campo, você sempre vai ver que os três atacantes estão muito dentro da área. Salvo em algum outro momento que o ponta que está mais aberto. Eu vou mostrar isso mais para frente no vídeo. E aí a gente vai mostrar essa estrutura. Mas de maneira geral, esses três atacantes estão sempre na última linha adversária. Tentando criar essa oportunidade. Tentando criar um desequilíbrio. Sai o gol assim com os três atacantes dentro da área. O Aleph Manga finalizando. Em alguns momentos vai tentar um jogo bem mais direto. E quando tenta esse jogo direto, o centroavante vai baixar. Mas, por exemplo, nesse lance o Igor Pachão se antecipa. E já vai puxar esse ataque mais rápido. Tenta o lançamento longo. Consegue. E aí já tenta chegar na área adversária. Vejam como tem o meia mais à frente, inclusive, que os três atacantes. Porque o centroavante baixou. Você tem os dois pontas. Um por dentro e o outro ali próximo. Então você já chega com quatro jogadores dentro da área. Num ataque muito rápido. Nessa bola longa. Tentando atacar e agredir o adversário dessa forma. Essas viradas de jogo são muito importantes. O time sempre está buscando uma bola longa pelo lado do campo. Por quê? Porque tem dois jogadores que acabam desequilibrando bastante nesse sentido. Pode ser pelo lado direito, com o Aleph Manga. Que tem feito gols importantes também da equipe. Notem que antes da finalização, quantos jogadores tem na área adversária? Já tem três jogadores. E o Igor Pachão está mais aberto. Aqui ele nem entrou na área. Então você tem meia centroavante, o lateral infiltrando. Muita gente chegando na área adversária. Meio campista sempre próximos. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Buscando já o resultado. Está 2x1 para o Galo. Os meio campistas próximos. E aí a tentativa, de novo, de uma bola longa. Para a primeira variação que a gente vai ver. O Igor Pachão é um cara que tem mais esse 1x1 até que o Aleph Manga. Então, ele em vários momentos, você vai observar, ele bem aberto pelo lado. Pronto para esse 1x1. A equipe do Curitiba vai sempre buscar esse 1x1 com o Igor Pachão. E notem esse movimento. O Fabrício Daniel, que era o outro ponta que entrou no jogo, já está dentro da área. Ele não fica aberto do outro lado. Ele já está dentro da área, junto com o centroavante. Faz um belo movimento, as costas da defesa do Atlético Mineiro, para marcar esse gol, inclusive. Mas é a tentativa de preencher a área, buscando esse 1x1. Contra o Fluminense, a mesma coisa. Tentando buscar o resultado. Bola longa pelo lado. Aí, a gente tem o lateral, que geralmente é quem fica mais aberto em vários momentos, para o Igor Pachão jogar nesse meio espaço, para receber essa bola. Então, busca essa jogada. Aí, você já tem 2x2, atraindo a marcação. Dois atacantes contra dois zagueiros adversários. E mais a chegada de alguns jogadores. Notem como vai terminar esse lance. O time tentando marcar o seu gol. Olhem quantos jogadores vão chegar dentro da área. 4x4, já. E você tem ainda a chegada de mais um jogador ali do lado oposto, fechando 5 atletas dentro da área, que inclusive ele vai finalizar essa bola. E tem o gol do Andrei marcado, preenchendo e polvoando muito a área. Aí, Gabriel, mas só sai com bola longa? Não. Em alguns momentos, quando o adversário ou está marcando mais embaixo, ou dá espaços, o time vai jogar pelo chão. Mas vai tentar ataques mais rápidos. Contra o Atlético Mineiro tentou. Jogou por dentro. Achou um passe mais uma vez por dentro. Encaixou. Já está na área adversária. Já está chegando no campo adversário. Aí você tem a inversão para o lado do campo, buscando o Aleph Manga, por exemplo, do lado direito. Jogada pelo lado do campo. Cruzamento, centroavante sendo importante. Nessa jogada, o Léo Gamari sendo importante. Pode ser em algum momento o Fabrício Daniel. Então, há essa variação. Mas pode construir pelo chão. Vamos observar mais uma vez nesse jogo. O time do Atlético dá esse espaço. Então, não tem por que usar a bola longa. Constrói por dentro. Meio campistas todos próximos aqui da jogada. E aí, ao invés do lado direito, vai usar o lado esquerdo. Ter o campo para o Igor Pachão, ele vai buscar essa jogada de um contra um, que ele é muito forte. Ele tem sido um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro nesse início de temporada. Então, busca o drible. Vai tentar o cruzamento ou a finalização. E vai tentando criar dessa forma, jogando pelo chão. Então, as transições são um ponto muito forte também, já que o Curitiba vai ter jogos que vai se defender mais. O jogo contra o Atlético Mineiro foi um caso, por exemplo. Então, recupera a bola, já tenta tirar ela da pressão e buscar uma bola longa. Seja para o lado esquerdo ou para o lado direito, mas predominantemente buscando a inversão para o lado esquerdo. É claro que, se estiver nesse setor muito congestionado, aí não vai buscar a inversão direta, não vai ter espaço para buscar essa bola no Igor Pachão. Mas, quando tiver esse espaço, já busca direto essa bola longa para o lado esquerdo de ataque, que é o mais rápido e incisivo nesse sentido. Pode ter gols dessa forma, ou recupera a bola no campo de defesa. O Andrei já inicia uma transição e vai buscar rapidamente. Olha o Igor Pachão, que ele está sempre mais aberto, esperando o contra-ataque. Esperando essa oportunidade do um contra um para passar pelo adversário, para criar uma oportunidade de gol. Então, até mesmo nas transições, o jogador-chave para essa equipe acaba sendo ele. Seja no ataque mais posicional e aí o Andrei aparecendo mais nessa entrada da área pronto para finalizar e marcar o gol. Se você quiser conhecer mais do Coristiba, no nosso guia tático do Campeonato Brasileiro, a gente explicou todas as fases do jogo. Construção, defesa, bola parada. Clica aqui no card e fica por dentro.